Olá! Ei, meu amor! Oi! Minha testa fica grande eu piteando o cabelo pra cima assim? Não! Minha testa não é grande não! Isso é coisa da tua cabeça! Não! Fala a verdade! Não! Não é grande não! O que é que tu quer? O que é que tu quer? É porque ontem minha amiga veio me chamar pra ir pra academia! Academia? A cara! A cara! Eu só rio! Pois é! Eu deixo tu ir pra academia! Se tu passar café na hora que meus amigos chegarem... Pá! Pá! Na hora que tu dizer eu faço café eu vou ir correndo fazendo! Tu deixa eu fobar quando ele chegar aqui? Deixo! Tanto que eu quiser! Pode! Dizer que quem manda aqui em casa é eu! É a hora! Oi! Tu não vai me fazer vergonha depois não! Não! Ai tu não deixa eu ir mais pra academia! Academia! Já vou! Oi gente! Que? Tu vai pra onde com essa roupa de YouTube vestida? Daqui a roupa de academia! Academia? Tu não combinou! Que jeito nenhum! Acabou! O que? Não! Não senhora! Pode vestir aquela saia comprida bem pro lado que tu quiser ir! Essa roupa aí! Mulha minha! Olha! Todo mundo já sabe mesmo que aqui em casa quem manda é tu! Todos meus amigos... Todos meus amigos já sabem que tu não passa café! Quem passa é eu! Não! Acabou menino! Rapaz tu! Hum hum! Essa mulher! Hum hum! Hum hum!